O Alagoas Arte e Cultura botou o pé na estrada e veio para aqui, para o bairro de Cruz das Almas. Veio conversar sobre o Natal, veio conversar sobre os folguedos de Natal, veio fazer isso uma craque no assunto, a professora Fátima Brasileiro. Um prazer grande, Fátima, estar com você, a professora é arte e educadora e mantém aqui no bairro de Cruz das Almas um grupo de folguedos, um centro cultural, que é onde nós estamos, onde está acontecendo o ensaio do pastorio. Nós estamos aqui no núcleo cultural professor Pedro Teixeira, núcleo cultural, núcleo de folguedos. Fátima, é um prazer estar com você aqui, para a gente conversar um pouco sobre o seu grupo, mas especificamente sobre o pastorio, que é esse folguedo de Natal, que a gente está na época de Natal. Mas vamos começar pelo seu grupo, a sua trajetória. Há quanto tempo você mantém o seu grupo? Bem, Paulo, primeiro eu quero lhe dizer que o prazer é todo nosso. Prazer imenso ter você e toda a sua equipe aqui no nosso centro. Isso é muito bom, muito gratificante para nós. Nós temos quase 26 anos de caminhada. No dia 6 de janeiro estaremos completando 26 anos de caminhada. Fátima, você é uma... considera-se assim, a gente considera você como uma discípula do velho Pedro Teixeira. Então, essa caminhada tem a ver com ele, claro. Como é essa sua história, a homenagem que você fez com o grupo, mas a sua história com o Pedro. O grande e saudoso professor Pedro Teixeira. Professor Pedro Teixeira. Eu estudava no colégio, ou melhor, no grupo... Escolar. Escolar. Correia das Neves, antigo frango assado. Lá no Prado. Lá no Prado. É minha área, o Prado é minha área, nasci ali, nasci no Prado, sou do Prado. É, eu nasci também, eu nasci na Puta Grossa. Pois bem, e eu fui uma das escolhidas por ele e Lucinha. Eu fui lá na escola, escolhi as meninas para fazerem parte dos foguedos. E eu fui uma das escolhidas, né? E era um sonho que eu acalentava, porque desde os cinco anos de idade que eu formei, eu formei um pastoril com cinco anos de idade. Nossa. Com meninas da minha, né? Da minha faixa etária. A roupa era de papel crepom, né? A gente fazia, minha vizinha ajudava. E nós fizemos um pastoril. E nós éramos, inclusive, chamadas até em cena. A vizinha chamava e a gente ia dançando até o fundo do quintal para buscar a oferta. Entendeu? Então, eu sempre, eu sempre tive essa paixão muito grande pelo pastoril, pelos foguedos em si, né? Mas o pastoril foi o meu primeiro. E aí você é professora arte-educadora, não é? Sou arte-educadora. Fez, cursou aquela licenciatura. Não, Paulo. Mas você deu aulas bastante tempo. Olha, é o seguinte, eu sou pedagoga. Ah, pedagoga e... E psicopedagoga. E direcionou o seu trabalho para arte e educação. Mas a minha paixão, minha paixão sempre foi o folclore. Quando eu entrei na universidade, que eu tomei conhecimento de que existia grupos folclóricos, eu fazia teatro. Lembra? Lembra. Fazia teatro. Só que as frustrações foram muito grandes na área teatral, porque a gente ensaiava, ensaiava, e não tinha como colocar peça, né? As temporadas, né? Exatamente. Então, eu parti para o folclore com a dona Maria José Carrascoza, também a nossa querida e saudosa, né? Também sou discípula da dona Maria José Carrascoza. Vem de uma boa liagem, né? É verdade. Mas vamos, eu vim aqui para a gente conversar um pouco, sem querer lhe interromper, e já lhe interromper, sobre o pastorio. Que a gente está vivendo essa época, né? Até uma época que vai até janeiro com a festa de reis, as épocas natalinas. E aí tem os folgueiros que a gente popularmente já ficaram conhecidos como os folgueiros de Natal. E entre eles, eu acho que o principal, o mais famoso, digamos assim, o mais categorizado para essa época é o pastorio. E a gente está aqui com as meninas do pastorio, que estavam ensaiando, que estão ensaiando a todo vapor, fazendo as suas vestes. E aqui no seu centro, que é a sua casa, né? O andar de cima, você fez que bom, legal essa sua paixão. Mas me diga o pastorio, como é o pastorio, como é aquele, um pouco do histórico. Mas vamos contar essa história do pastorio e contar com as meninas dançando também, não é? Vamos fazer isso? Topa fazer isso? Vamos, topa da hora. Então o pastorio, ele é o quê? O pastorio, ele tem origem lusitana, né? E ele chegou com todo o seu esplendor aqui nas Alagoas. Então ele é o mais conhecido, o mais popular folguido. E a história que conta, conta uma historinha, né? O pastorio é uma historinha, na verdade. É uma ópera folclórica para o nascimento de Jesus Cristo. Ele difere, ele difere do presépio, tá? Tem pessoas que estão misturando, eu acho que não deveria. Pastorio é pastorio, presépio é presépio. O pastorio, ele é composto por doze, doze figurantes, né? Entre pastorinhas, pastores e borboletas, né? E ele é, assim, ele é feito por jornadas soltas. Ele não conta como presépio aquela narração teatral do nascimento, né? Da ida para o encontro. Isso, a Belém, não é? É mais um festejo das pastorinhas pelo nascimento de Cristo, né? São jornadas soltas que têm a sua primeira, né? A primeira jornada de entrada. Vamos começar a dança? Vamos começar pela primeira jornada. Então, como é o nome da primeira jornada? Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, caros senhores. Vamos nela, então? Vamos nela. Vamos lá, vamos assistir. Boa noite, caros senhores. 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 E boa noite, gentil senhoras, para os senhores viemos cumprimentar Cantando sempre belas jornadas, aos facidários hoje aqui não tem igual E boa noite, gentil senhoras, para os senhores viemos cumprimentar Boa noite, mestre, boa orquestra, todas elas aqui não tem igual Maravilha, maravilha, Fátima, que bacana a gente ver essas meninas dançando aí com esse empenho, né? Com amor, com essa alegria, porque dinheiro que é bom não rola nessas coisas Com certeza não rola mesmo O que vale é a paixão É verdade, é tudo por amor Fala muito sobre essa, reclama muito com justiça Não só você, como todos os mestres de folguedo, aqueles que trabalham com isso Que geralmente o recurso é pouco Muito pouco E ajuda para esses grupos ainda é pouco, infelizmente Embora tenham aparecido as linhas de financiamento pelo Ministério da Cultura, melhorou bastante Mas ainda é pouco É pouco, é verdade Você está vendo aqui, você está mantendo com os seus esforços, né? Com certeza, não temos ajuda de ninguém, Paulo São 26 anos de caminhada no mundo da cultura popular, entendeu? Por conta própria Não temos ajuda de ninguém É lastimável, mas também é gratificante Sabe como é que a gente resolve isso? Cantando e dançando Não vamos dançar mais, vamos continuar Porque quem está nos vendo aqui vai ver que é importante O empresário que está nos vendo E vai saber quanto é importante esse trabalho E eu acho que as empresas também têm que começar a adotar os grupos É verdade Ser patrono de um grupo Seria legal que cada empresa que a gente tem aqui em Alagoas Patrocinasse um grupo Basta um, um só grupo Já seria o suficiente Ou várias patrocinarem um grupo Juntam duas, três, patrocinam um E assim seria maravilhoso Mas vamos chegar lá Porque todos os foguedes Ele conta a história, né? A história dos nossos antepassados, né? As nossas raízes As nossas raízes E a gente tem mais é que preservá-las E incutir nesses jovens O respeito, o amor A cultura popular Isso Mas veja bem Vamos continuar cá no Pastoril Vamos deixar o nosso muro das lamentações agora É Natal, é Natal É Natal, é festa É festa É alegria Mas a gente vai lamentando também É no ferro e no ferreiro Como diz a história Mas vamos então ver Todo pastoril tem uma marca Assim, digamos, uma marca dele Que ele imprime uma jornada diferente Uma coisa Vocês também têm alguma jornada? Ah, temos sim Temos, por sinal Intitulada Jornada Diferente Vamos ver a jornada diferente Vamos agora Vamos ver a diferença Da jornada diferente É diferente Com o núcleo de foguedes Aqui, professor Pedro Teixeira Vamos ver Vamos ver a menina dançando Vamos sim Jornada Diferente Vamos dançando bem A jornada diferente Vamos dançando bem A jornada diferente Pézinho pra esquerda Oba Pézinho pra direita Oba Põe a mão na cintura E vamos requebrar Só com muita ternura Todos vão adorar Fátima, não é que a danada da jornada É diferente mesmo, rapaz A música toda Bonita, não é não? E a música toda apressadinha E você viu Como elas ficam Sessaricadas Ficam Ficam Saltitantes Vamos dizer a história As pastoras todas Eu sou encarnado E elas amam Ouviu? Elas amam Uma jornada diferente Você é encarnado Você não pode dizer Eu sou azul É azul, pronto Mas nesse caso Eu sou diana É diana Porque eu não posso Opinar, né? Vamos continuar no pasturinho Que essa deu vontade Vamos pra outra jornada Qual a jornada? Vamos a pirilampos Pirilampos Também muito bonita Então vamos assistir agora Saudando os cordões As cores Então vamos assistir agora Um pouquinho de pirilampos Por estes campos Nessas jornadas Vamos apanhar As borboletas Encarnadas Por estes campos Nessas jornadas Vamos apanhar As borboletas Encarnadas Vamos apanhar As borboletas Encarnadas Vamos apanhar As borboletas Encarnadas Por estes campos Cheios de luz Vamos apanhar As borboletas Azuis Por estes campos Cheios de luz Vamos apanhar As borboletas Azuis Vamos apanhar As borboletas Azuis Fátima Fátima É lindo, lindo, lindo ver o seu pastorio Está de parabéns Você e as meninas Estão de parabéns Também A gente nota que você tem várias gerações Você dizia que aqui tem pastoras que você chamou hoje Porque é um dia especial De outras gerações Com certeza Então aos 26 anos Foi muita gente dançando Muita gente dançando Muita gente O pastorio foi o nosso primeiro foguedo Ah, que maravilha Começamos com ele As roupas toda ofertada pelo meu pai falecido José Brandão Brasileiro É isso aí Meu saudoso pai Ele me presenteou com toda a indumentaria do pastorio Ele gostava desse Tudo Maravilha Ele ficava feliz Ele me vê feliz Fazendo parte desse movimento tão belo Muito bem, Fátima Então a gente está encerrando esse nosso pé na estrada Essa nossa visita ao seu local Que a gente agradecer toda essa acolhida que você nos deu aqui E deixar aqui as nossas câmaras A nossa TV Assembleia Para você desejar esse feliz Natal E próspero ano novo Para esse nosso público Fique à vontade É verdade Bem, eu desejo que a estrela Que guiou os três ex-magos A manjedoura em Belém Guie os passos de todos nós De todos vocês que fazem Essa emissora tão bonita Tão bela Que tanto Como é que se diz assim Que tanto contribui para a cultura Ah, que bom Que bom, que bom E é isso que a gente tem a dizer também É desejar um feliz Natal a todos A todos vocês que nos assistem E dizer que o Alagoas Arte e Cultura Busca cumprir esta missão A missão de trazer a nossa arte A nossa cultura Discutirmos sempre a nossa arte Como fizemos hoje aqui Como estamos fazendo Com o pasturinho da professora Fátima Brasileiro Com o núcleo de folguê dos professores Pedro Teixeira E nada melhor do que encerrar Essa matéria Essa matéria Esse pé na estrada Essa nossa viagem Essa nossa empreitada de hoje Essa nossa caminhada Com esse feliz Natal Mas feliz Natal não com a gente aqui Né Fátima Vamos ver com as meninas dançando Uma jornada bonita De Natal No firmamento No firmamento Onde saúda o nosso grande rei O Messias Muito bem A estrela apareceu E as pastorinhas seguem Com os pastores A Belém visitar o Messias E sua manjedoura Bom, então só nos resta dizer Feliz Natal Feliz Natal E fiquem com o firmamento No firmamento A estrela apareceu De raro, filho e de verência Sem igual Anunciando que Jesus nasceu Dando-nos assim Além da noite de Natal Nós as pastorinhas E o pastor Iremos também A Belém A Belém Cheios de fé Cheios de amor Levar as flores Ao divino Salvador Pes e murcha Em todo o coração Nesta nossa exaltação Elevando-nos A vida material Jesus, oh Jesus Ai a seu povo Um feliz Natal E um bom ano novo Jesus, oh Jesus Ai a seu povo Um feliz Natal E um bom ano novo Salva Deus E aí A sensação Deus A sensação Que Que A sensação D SEO